Primeiro ponto, decidir pra onde você vai e pra quais regiões você vai. Você vai escolher uma região. E aí você pode alugar um carro ou ir de trem nos grandes percursos. Como que eu alugo um trem? Muitos de vocês sabem, talvez não em todo mundo saiba, mas... Bom, primeiro eu sou a Elisa, do Franceso Ativo. Eu sou franco-brasileira e há três anos eu não vou pra França. Nunca passei tantos anos sem ir pra França na minha vida. Finalmente vou ver minha mãe, vou ver meu irmão. E fora ver todas essas pessoas, é claro que eu vou produzir muito material pra vocês por lá, durante a viagem. E eu pensei, claro que isso precisa começar antes mesmo. Hoje, por exemplo, eu comecei a fazer minha mala. E eu preparei a nossa aula de hoje de forma a mostrar pra vocês alguns sites interessantes e importantes de você conhecer na hora que você for preparar a sua viagem para a França. Quando você pensa em uma viagem, o primeiro passo que você tem que fazer, é óbvio, é você definir pra onde você vai. Assim que você define pra onde você vai, você vai precisar da passagem aérea. Então, como eu tava falando, primeiro definir pra onde você vai. França. Mas a França é um pouco genérico. E por isso eu quero fazer uma coisa aqui, mostrar pra vocês. Carte de France. Eu quero que vocês, que querem falar francês, comecem a se habituar a procurar as informações em francês mesmo. Beleza. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu abri qualquer um, na verdade. Então, aqui eu vou mostrar, por exemplo, um mapa da França. Em francês, a gente chama isso de carte de France. Une carte de France. Então, se você fala França, é um pouco genérico. Porque a França, apesar de ser um país muito menor do que o Brasil, ainda assim, tem diversas regiões diferentes pra você ir. Por isso, eu tô vendo que tem muita gente que tá me perguntando pra onde exatamente eu vou. E é uma pergunta importante, porque não necessariamente eu vou pro lugar onde você mora ou onde você iria. Essa aqui é a França. E aí, pra quem não sabe, Paris está aqui, ó. Bem aqui onde eu coloquei o meu mouse, tá? Aqui do lado, onde tá escrito Ile de France. Vou dar uma circulada aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Então, nesse verdinho, é como se fosse a grande Paris. É a região que a gente chama de Ile de France. Ilha da França. Ile de France. Então, tem Paris e a região metropolitana de Paris, né? A região, o que a gente chama em francês de Bonlieu. Bonlieu. Que são os arredores da cidade de Paris. Mas eu vou voltar aqui, ó. Diminuir. Olha só. Então, Paris é lá em cima. E olha quantos outros lugares temos pra visitar na França. Então, minha família, por exemplo, ela é lá do sul. Quando eu chego na França, o avião, ele chega em Paris, normalmente, né? Se você pega um voo que vá do Brasil para a França. Ou mesmo que ele faça a escala, em geral, ele vai chegar em Paris. E aí, no meu caso, eu vou precisar pegar um trem que vai lá pra baixo. Pra onde, exatamente? Dessa vez, eu vou pra Nima. Que é... Não aparece... Aparece assim aqui, ó. Bem do ladinho do P, do Provence-Alpes-Côte d'Azur, tá bom? Na região da Occitanie. Então, normalmente, a minha cidade oficial na França é Montpellier, que tá aqui. Mas, dessa vez, eu vou pra cidade onde minha mãe mora. Hoje em dia, aqui é Nima. Então, a gente vai pra essa região. Olha quanto... Quão longe é, tá vendo? Isso aqui são três horas e meia de trem. Se eu fosse de carro, seria umas seis horas e meia de carro. Então, é aproximadamente a distância de Rio-São Paulo. Pra alguns, é muito. Pra outros, é pouco. Mas, vamos combinar que você precisa otimizar os seus tempos de viagem durante uma viagem, né? Pra não perder muito tempo. Então, eu vou aqui pra essa região, Nima. A gente tem aqui Paris, lá no verde. E eu mostrei pra vocês que eu vou aqui no cantinho desse rosa, perto do roxinho, lá embaixo. Isso são três horas e meia de trem. Em seguida, eu vou... Então, eu vou passar um tempo aqui em Nima, né? Onde eu vou tomar vacina, inclusive, e tal. E aí, eu vou pra Marseille. Marseille é aqui no roxinho, já. Então, aqui ó, Marseille. Isso aqui é uma distância relativamente curta, tá? Deve ser uma hora e meia, no máximo duas horas de viagem de carro. Nem duas horas não deve ser, eu acho. Não tenho certeza absoluta dessa informação. Mas isso aqui, a gente provavelmente vai de carro. A cidade de Avignon é muito legal. Toda essa região é a região que eu mais conheço da França. Todo esse sul, tá? Ó, primeiro eu vou pra Nima, como eu falei. De Nima, eu vou ficar até dia 4 de outubro, nessa região de Nima. Então, eu vou pra Marseille, volto. Enfim, vou pra Montpellier. Aí, tem um lugar. Occitanie é de onde vem aquela marca de perfumaria francesa? Sim. Occitanie é. Por quê? Porque é uma região que tem produção de perfumes, tá? Então, L'Occitana, na verdade, é da região da Provence. Vou mostrar de novo aqui o mapa pra vocês. Principalmente, a L'Occitana... É que L'Occiton é uma língua, tá? É um dialeto que é falado na França. Então, é dessa região, sim. Então, eu prometi pro Paulo, da última vez que a gente foi pra França, que a gente iria pra Barcelona. Barcelona é pertinho da França. Aqui não aparece no mapa, tá? Mas a gente vai passar dois dias em Barcelona, e depois a gente vai pra Toulouse. Onde que é Toulouse? Toulouse é também na região da L'Occitanie. Mas é aqui pro outro canto. É esse quadradinho que tem... Deixa eu tentar mostrar. É, que ruim que a gente não pode pegar e apontar, né? Vocês estão enxergando onde é Toulouse? Então, tá vendo que tem uma linha azul, que é um rio? Nesse rio tem a cidade de Toulouse. Então, tá escrito Occitanie. Embaixo tem Arby. E um pouquinho pro lado tem Toulouse. É um quadradinho. Porque é a maior cidade dessa região. Na verdade, Toulouse é a maior cidade da Occitanie, tá? Assim como Marseille, a maior cidade da região Provence-Alpes-Côte d'Azur. Então, já resumindo. Algumas cidades pelas quais a gente vai passar. Nîmes, Marseille, Montpellier, Toulouse. Cidades na França. No sul, em geral, vão ser essas as principais cidades. E aí, uma das perguntas importantes de vocês se fazerem na hora que você começa a planejar uma viagem para a França. É, decidi onde eu vou. Como que eu vou me locomover entre os lugares? Vocês viram que eu falei que pra Marseille, provavelmente, a gente vai de carro. Mas tem outros lugares em que eu falei que a gente vai pegar um trem. Então, é importante que na hora que você prepara a sua viagem, você tenha clareza de como você vai se locomover nesta viagem. Primeiro, é claro, chegar até a França. Como que você vai chegar até a França. No caso, pegar um avião. E depois, como que você vai se locomover entre as cidades. No meu caso, eu expliquei pra vocês que eu vou pegar um trem de Paris até Nîmes. Depois, provavelmente, eu vou até Marseille de carro. O que vai me permitir. Por que eu ia até Marseille de carro? Existe trem? Existe. É um trem rápido. Não é o TGV, mas é rápido o percurso. Mas por que eu não vou pegar o trem? Porque eu prefiro pegar o carro nessa situação pra poder ir parando pelas cidadezinhas. Eu falei pra vocês, por exemplo, que tem a cidade de Avignon, tem a cidade de Arla. Que são cidades muito legais. Que tem a Provence, né? Tem Saint-Rémy-Provence. Tem Aix-en-Provence. Todas essas cidades que são entre Nîmes e Marseille. E eu ir de carro me dá a mobilidade necessária pra parar na cidade que eu quero parar. avançar no ritmo que eu queira avançar sem precisar, de fato, de um trem. Não é por todas as cidades que os trens passam. Mesmo aqueles trens pinga-pinga, eles não vão passar por todos os vilarejos. Então, se você quer conhecer vilarejos na França, é provável que você tenha que alugar um carro em determinado momento, tá bom? Apesar da França ser um país extremamente prático pra você viajar de trem, não é pra absolutamente todos os lugares que você consegue ir de trem. Vou mostrar um outro percurso também pra vocês. Pra quem tá perguntando, eu já fui pra Bélgica, mas eu fui pra Bruxelles e fui pra Anvers, que é no norte da Bélgica só. Então, vou voltar aqui ao meu mapa. Então, eu falei pra vocês todo o percurso que eu vou fazer no sul, e eu ia falar provavelmente, porque pode ser que eu faça alguma mudança dentro desse percurso, tá? Depois, depois de Toulouse, a gente vai subir diretamente para a região de Paris de trem, TGV. Então, vamos lá. Vou pegar um TGV. Eu acho que devem ser quatro horas de viagem, se eu não me engano, até Paris. Devo dormir uma noite em Paris. E aqui, a gente ainda não sabe se vai alugar um carro ou se vai alugar um trailer. E aí, qual é o nosso percurso? Ó, vou mostrar de uma outra forma que eu acho que vai ficar melhor do que aquele mapinha que eu tava mostrando. TGV, sim. Um TGV é a sigla pra dizer que é um trem rápido, aqueles trens bala, tá bom? De carro fica mais fácil, dá pra conhecer muito mais coisa. Dependendo da região, porque também você ganha muita agilidade indo de trem nos percursos maiores, tá? Por exemplo, pra eu ir de Toulouse pra Paris, por exemplo, ou de Paris pra Nîmes, é muito mais prático eu pegar um trem porque eu chego mais rápido, né? Então, lembrando, ó, França. Muitas vezes vocês me perguntam coisas da França, mas, na verdade, o que vocês estão pensando é Paris. E a França é muito maior do que só Paris, tá? E tem muitas regiões muito legais pra serem conhecidas. Então, lembrando, vou pegar um trem, vou descer de trem até Nîmes. Tô esperando aparecer aqui, ó, Nîmes. Nîmes, eu vou passar um dia em Marseille, um pouquinho mais, e aí eu vou fazer esse trajeto aqui entre Nîmes e Marseille de carro, onde eu vou poder parar pelos vilarejos. Que tipo de vilarejos, Elisa, que existem entre as duas? Arles, Aix-en-Provence, esses são os maiores, mas aqui nem são vilarejos, né? São cidades mesmo. Aí, sim, quando eu vou dando um zoom, eu começo a ver os vilarejos em si que existem nessa região, tá? A maior parte desses vilarejos são maravilhosos. Então, se você tem a oportunidade de viajar de carro, separa um pouco onde você quer. Você pode olhar quais são os mais interessantes, mas você consegue parar onde você quer. Aí, como eu disse, depois, Arles é a cidade onde morou o Van Gogh. Então, uma cidade muito legal e super linda. Vou passar uns dois, um dia e meio, dois dias em Montpellier, que é a cidade da minha família. Aí, a gente vai pegar um trem de Montpellier até, e aí eu vou mostrar a distância pra vocês, Barcelona. Esse é porque eu prometi pro Paulo da última vez e ele me cobrou. A gente tem que ir pra Barcelona, porque ele quer muito conhecer a Espanha. Esse trajeto de Montpellier pra Barcelona são três horas e meia. Ou seja, que é o mesmo tempo de Paris pra Nima, que é mais ou menos aqui, e de Montpellier pra Barcelona. Nossa, Elisa, como que é possível? É porque é trem, não é um TGV, não é, tem um percurso que é TGV e um percurso que não é, tá? Então, a gente vai passar dois dias em Barcelona. Aí, não sei muito como que a gente vai ainda. Provavelmente, a gente vai acabar alugando um carro em Barcelona e vai de carro fazendo este trajeto aqui, ó, até Toulouse. Por quê? Porque é o mesmo tempo, é um trem tão pinga-pinga, que é o mesmo tempo de carro e de trem, acreditem se quiser. Vai dar quatro horas, umas quatro, cinco horas até Toulouse. E aí, a gente vai ficar dois dias em Toulouse, onde tem uma grande amiga minha, brasileira. Aí, como eu estava falando, pegar um trem de Toulouse até Paris, dormir provavelmente uma noite em Paris. Por quê? Para alugar um carro ou um trailer. A gente ainda não decidiu. Então, ó, a gente vai sair de Paris e qual é o percurso que a gente vai fazer de carro ou trailer? Aí, a gente vai pegar, provavelmente, deixa eu só verificar se é isso mesmo. Esta estrada aqui, ó, a gente vai passar por Rouen, onde a professora Gabi morou. Não sei se a Gabi está por aqui, duvido. E aí, a gente vai para Etretar. O que que tem em Etretar? Essa maravilha das falésias de Etretar. Eu sempre quis conhecer, nunca fui, e a gente vai fazer esse percurso todo de carro. Aí, eu não tenho muita precisão de onde a gente vai dormir, nem nada, porque vai depender se é trailer, se é carro, né, que cidade que a gente vai ficar com vontade de conhecer nesse percurso, enfim. Mas o que que é legal? No Google Maps, você consegue ir dando uma olhada, ó, nas paisagens, tá? E aí, você consegue também olhar, mas o que que será que tem perto? E ir passando para você ver diferentes coisas que tem por essa região. Aqui, a gente já está bem no norte, olha só. Paris, e aqui, é aqui, né, Etretar é mais ou menos aqui. Então, isso é a Normandie, na França. É a região da Normandie. O nosso percurso vai ser por este norte aqui, vai passar por Caen, aí a gente vai, eu quero ir para o Mont Saint-Michel, que é aqui, ó. Vocês já devem ter visto imagens, é o segundo lugar mais visitado da França, também não conheço ainda. Então, a gente vai para o Mont Saint-Michel, e provavelmente, minha mãe ficou falando que a gente tem que ir para Saint-Malo, então, provavelmente, a gente vai acabar passando ou dormindo em Saint-Malo, que é uma cidade de costa, de praia, com castelos, e descer para Rennes, para voltar para Paris, por aqui, talvez passando por Versailles, na volta, que eu também não fui. Então, é um círculo aqui, ó. E isso aqui, esse percurso, a gente vai fazer em aproximadamente quatro dias e meio, ou cinco dias, tá? Para voltar para Paris, aproximadamente no dia 16 de outubro. Aqui, a gente vai ficar em Paris um tempo, vou deixar essa surpresa para depois, e aí, no final da viagem, a gente deve fazer uma viagem de bicicleta por aqui, ó, por essa região aqui, que é a região dos castelos, Vale de Loire, e, finalmente, pegar um trem para Strasbourg, aqui está em português, e aí, eu não sei o que nós vamos fazer, deixando livre aqui, ou para a gente descer em direção ao sul, né, em direção aqui à Geneve, na Suíça, ou ficar para Strasbourg, ou ir para o norte, em direção a Luxembourg, Belgique, vai depender de vários fatores e da nossa vontade e do nosso cansaço por lá, na hora que a gente estiver por lá. Nossa, estou falando sem parar, mas é isso, então, eu mostrei para vocês esse percurso, a nossa previsão de viagem, e aí, eu mostrei para vocês as distâncias, e mostrei também como é importante você perceber que não basta você chegar na França, você vai ter que fazer uma previsão de quais são os lugares dentro da França que você gostaria de conhecer. Algumas dicas aqui, se você nunca foi para a França, é óbvio que você vai ficar em Paris. Ah, posso ficar só dois dias em Paris? Eu sinceramente acho que se você nunca foi para a França, você deveria ficar pelo menos, você deveria ficar pelo menos uns cinco dias em Paris, no mínimo, porque tem muita coisa para conhecer, cada vez que eu vou para Paris, eu conheço coisas novas que eu ainda não conhecia. Primeiro ponto, decidir para onde você vai e para quais regiões você vai. Gente, a gente vai passar muito tempo na França, por isso que a gente vai para tantas regiões. Se essa é a primeira vez que você vai, se você vai por 15 dias, 20 dias, você não vai fazer tudo isso que a gente está fazendo, tá? Você vai fazer com certeza muito menos. Você vai escolher uma região, você vai ou para Provence, ou para Normandia, ou para o Grand Est, ou para a Costa Atlântica, você vai escolher uma região e aí você pode alugar um carro ou ir de trem nos grandes percursos, tá? Como que eu alugo um trem? Então, essa era a minha vontade aqui de mostrar para vocês. você vai entrar num site que se chama SNCF. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá bom? Então, quando você quer reservar um trem, saber quanto custa o trem, saber quais os horários de trem, qualquer coisa assim, você vai entrar em SNCF, SNCF, que é o nome das linhas ferra... ferrias, não sei como é que fala, ferrárias, ferrias, na França, tá? Então, cuidado, porque o primeiro site é um anúncio, o The Train Line, não é o site oficial. O melhor é que você entre no site oficial que é esse aqui, www.sncf.com. E aqui, quando você entra neste site, cai nesta página aqui, né, sncf.com. E aí, você tem aqui, o lieu de départ, lieu d'arriver e rechercher. O que é isso? Eu vou colocar de que lugar eu saio, por exemplo, Paris. Aí, descendo aqui, ó, vou mostrar todo o passo a passo aqui pra vocês. Você tem Paris, tout e gare, que é todas as estações, porque existem muitas estações em Paris. Ou as diferentes estações. O melhor é que, se você está em Paris, você coloca em todas as estações, porque, às vezes, o trajeto que você quer sai de uma estação específica, tá? E aqui, você vai colocar pra onde você vai. Então, ó, escrevi Lille. Só pra você ter uma ideia, se você escrever Provence, vai aparecer várias cidades mas nenhuma dessas cidades é a região toda. São cidades dentro da região. Então, Marseille, Provence, Aeroport, Lançon, Provence, são regiões, são cidades dentro da Provence, tá? Então, toma cuidado com isso. Porque aí, também, se você quer ir pra Provence, você vai ter que decidir qual vai ser o seu ponto de partida da Provence, porque é uma região. Mas eu vou pegar aqui o caso de Lille, que é uma cidade no norte. E aí, de novo, é uma cidade grande. Então, olha quantas estações tem em Lille. Eu vou, de novo, colocar Tout Gare, todas as estações. E aí, aqui, eu consigo selecionar o dia. Então, vou inventar, tá? Eu vou colocar um dia qualquer aqui, ó. Vou querer ir dia 8. E aqui, eu consigo selecionar o horário que eu gostaria de ir, tá? Mais ou menos, é um horário aproximado. Então, eu quero mudar, porque eu não quero ir 10 da noite. Quero ir, sei lá, depois das 2 da tarde. E aí, eu vou simplesmente apertar em Rechercher. Aí, ele vai pesquisar pra mim. E ele vai me mandar todos os horários, ó. Trajeto sugerido, o trajeto sugerido, que é o mais parecido com a minha busca, com o meu horário, dia e etc. Mas ele vai colocar também outros itinerários. Então, outros horários que tem. Aqui, você sempre vai ter o tempo de duração desta viagem. Então, de Paris para Lille, é uma hora e dois minutos. Aqui no meio, a empresa. No caso, é sempre TGV Inuit. E aqui, o horário de partida e o horário de chegada. Prestem atenção, brasileiros e brasileiras do meu coração. Esses horários são exatos, tá? O horário de trem é horário exato em geral, a não ser que tenha um atraso. Mas você não pode contar com atraso. Quando está escrito 6h46, é que o trem parte às 6h46. Não quer dizer que você pode chegar na estação às 14h46. 48 é 48, não é 10 para 4. não é 50. Porque vai sair esse horário aqui mesmo, tá? Então, se você chegar um pouquinho atrasado, você vai simplesmente perder o seu trem e ter que pagar outro trem. Então, fiquem ligados aí nisso. Então, vamos falar que eu escolhi aqui que eu quero pegar esse. Eu simplesmente aperto em cima e aí, aqui tem o horário de novo, né? As informações sans arrêt, que significa sem parar. E aí, retour au résultat. Eu estava pesquisando apenas o itinerário, mas aqui eu preciso ir em réserver. Voltei aqui uma tela, Lembra que eu estava pesquisando só pelo itinerário? Agora eu quero reservar. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Reserver votre billet. Então, ó, apertei aqui que eu quero fazer minha reserva. Então, réserver votre billet e aí é o mesmo processo, tá? Green and Close. Ele entrou em inglês. Eu não queria que ele fizesse em inglês. Deixa eu mudar aqui para o francês. Aliás, isso é uma prática muito legal para você que está aprendendo francês. Precisa sempre mudar os sites em geral para o francês, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Vou por outra cidade, tá? Paris. Vamos por Marseille. Quero ir para Marseille. Vou deixar isso aqui só para a gente simplificar. Lembrando sempre de colocar o tout le gar, tout le gar. Aqui eu vou colocar já os viajantes, então no caso quantos anos tem a pessoa, né? Crianças de 0 a 3 anos no colo é gratuito. Enfim, você vai colocar e vai aplicar. No seu caso, provavelmente, você não vai ter nenhuma carteirinha de desconto porque elas valem um ano a não ser que você more na França. Eu vou pesquisar para uma pessoa só, tá? E é só ida. Só para vocês terem uma ideia assim de preços. E aqui também eu pesquisei para hoje então vai sair um preço bem mais caro. Aqui, vamos pôr no dia seguinte. Se bem que não tá caro não, ó, 16 euros. Paris, Marseille, 16 euros. Não, que 16, 116. Vai entender, tá escrito 16 e aqui tá escrito 116. É porque tá cheio o trem. E aí os preços que sobram são só esses preços altermos aqui. Mas na verdade eu acho que tá com bug porque não custa só 16 euros a passagem. Enfim. Aí você seleciona aqui, ó. Por exemplo, achei esse aqui tá mais barato, 69 euros. Ah, é caro. É caro sim. Trem é caro, tá? Então eu cliquei aqui, apertei no preço, eu já consigo apertar nesta próxima opção, Joshua Z. Cetalei. Eu escolho esta ida. E aí eu conseguiria escolher o meu assento e apertar. Eu não vou fazer porque vai que ele compra, né? Sei lá se ele tá na minha conta. Não, nem tá na minha conta. Mas enfim, daria, acabaria correndo esse risco. Então aqui, ó, eu coloco de que cidade eu saio, pra que cidade eu vou, qual é a data, se eu tiver uma data de volta, eu posso pôr uma data de volta, por exemplo, ó, vamos fazer assim. Ah, quero ir no dia 1º e voltar no dia 29. Pronto. Aí eu vou colocar aqui as pessoas que vão viajar, qual a idade das pessoas. Se tiver mais de uma pessoa, por exemplo, se o Théo for comigo, aí eu vou pôr aqui, ó, criança de 0 a 3 anos, né? Por aí vai. Se tem um animal, se tem uma bicicleta, e aí eu aperto em rechercher. Ah, deixa eu tirar o Théo, porque senão ele vai me pedir data de nascimento e tal. Pronto. Aparece aqui os preços, eu escolho qual é a passagem, por exemplo, achei uma barata, olha, é um direto, tá vendo que esse aqui tem correspondance. Correspondance quer dizer que ele para, ele tem uma correspondência no meio. Mas os que estão escritos direto, direct, são diretos, o trem é diretão. Agora, como pode ser, esse é direto, é 3 horas e 11, e esse é com correspondance, 3 horas e 35. Pois é, uma correspondência rápida, tá? Então, ó, esse aqui tá baratinho, vou pegar esse aqui, é só apertar em cima do preço, e ele abre, aí eu aperto aqui, Joshua Zissetalier, eu escolho esta ida. Pronto. Escolhi uma ida, e agora eu vou escolher a volta, mesma coisa, é meio automático. Deixa eu ver se eu acho um baratinho também. Com antecedência, você consegue, então é legal você preparar, ó, esse aqui é o mais barato que eu achei por enquanto, 49 euros, nesse horário. Perfeito, vou nesse horário aqui então. E aí vai sair aqui, o valor total da minha ida e volta. Quanto mais cedo você fizer, melhor. Acabei de me dar conta de uma coisa, preciso tomar cuidado, ó, só toma cuidado com uma coisa. Esse daqui, ó, ele passa pela Disney, tá? E esse aqui também, ele vai para a Disney, aliás, não é que ele passa? Ele sai da Disney, então talvez não seja o melhor trem para você escolher. Por quê? Porque a Disney não é dentro da cidade de Paris, então quando você coloca a sua ida a partir da cidade de Paris, só presta atenção para escolher Paris Gare de Lyon, por exemplo. Por isso que são mais caros, né? que é onde é a Disney na França. Toma cuidado com isso, por isso que tá vendo, é mais barato. Então tá, eu quero Gare de Lyon, vou pegar esse, mais carão. Enfim, então são cuidados que você precisa tomar cuidado aí na hora de fazer a sua reserva. Então, para ter uma noção, se eu quero ir de Paris para Marseille, a minha viagem vai sair 139 euros, nesse caso, é claro, se eu pesquisar, eu vou achar mais barato, mas em geral, não é ultra barato você viajar de trem, só que você ganha muito tempo. Tá bom? Tá bom?